Antes, primeira salva de bala para a minha irmã, gente, meia dúvida. E agora dá para parar com a palhaçada aqui no meio de briga? Porra, meu parceiro. Dois marmanjos, cheios de mulher, cheios de homem para vocês beijarem. Vocês fazem um monte. É a mulher que estava brigando. Ô mulher, duas mulheres cheias de macho, cheios de mulher para vocês brigarem, vocês brigando, se galvinhando. Puta que pariu aí. Uma bruna aqui em cima do palco, vocês veem, a Ludmilla, que é sapatolice danada de ensino, vocês brigarem. Tá bom, já consertamos a briga aí, já consertamos.